Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1884 de hoje, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012, vamos às nossas cheias. Imperatriz e Portela, Adão Samba, na nova sapucaíba. Na página 30, na sessão ataque, love ao novo rei do baile do vermelho e preto. Na coluna de Zé Aldias, na sessão de AD, Jennifer Lopez, foi sapucaíba. Essas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site, o Cuxica e com uma notícia do site, proteja-teus-feitos, concorda. Aliás, uma não, algumas notícias do site, proteja-teus-feitos, concorda. Hoje tem selo da promoção do dia, sorte do seu jornal O Dia. E mais, tem selo da promoção, e se não da Disney, do seu jornal O Dia. Selo número 2 da Piscina da Minha, do seu jornal O Dia. O Jornal André Amorim, mais do que nunca, é essa, agora. Estas são as outras notícias do Cine Saber, mais do Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte, do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado, e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora, você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 darmos os melhores do Carnaval 2012. Nas páginas 8 e 9, na sessão Rio de Janeiro, Dona Ivanilara emociona no belo desfile do Império Serrano, também no grupo de acessuário. Na página 30, na sessão ataque, Love é o novo rei do baile do Vermelho e Preto. Ao lado da presidenta do Flamengo, Patrícia Morim, que foi vaiada, e da irmã, Vânia Love, craque foi ovacionada. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, Liesa até há de devolver dinheiro das frisas inacabadas. Eduardo Paes, para quem não sabe, é o prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro. Na página 18, na sessão Rio de Janeiro, soltos bombeios do movimento revista Menos Cabo Braciolo. Por causa de um erro, né, no alvaro de soltura. Erro de digitação. Na página 14, na coluna de Fernando Molica, sem fiscalização. Taxistas cobram até 200 dólares por corrida, no aeroporto Santos Dumont. 200 dólares por corrida, hein? Aí ninguém merece. Tipo, cobraram um tiro mesmo, aí ninguém merece. Na coluna de Léo Dias, entre as páginas 44 e 47, na sessão dia D, Jennifer Lopez foi sapucar. Cantor atrucou mensagem com Rodrigo Santoro, antes de ir para o camarote da Brano. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Delta 16, preocupado, porque não pode encobrir mais Fernando Caradino. Arcebispo Exate, disse assim, o Papa está preocupado com Chile, pelo caso Caradino. O Papa preocupado. Algo tão crível como o diabo chorando pela injustiça e miséria humana. Preocupado com algo que ele mesmo favorece com o celibato, e em seguida esconde, se encia e não endossa. De acordo com a notícia, cardeais e bispos presentes na sessão da convivração para o plano da fé, rejeitou o recurso apresentado em março pelo padre pedófilo Fernando Caradino Farinha, afirmando a convicção de meados de fevereiro que o declarou condenado por ébulo sexual contra menores. A sentença consiste na retirada de uma vida de oração e penitência em um local determinado pela igreja. Da mesma forma, há proibição de recurgias, confissões e direção espiritual. Sentença tremenda. Se eles querem chorar, mas não de tristeza, mas de impotência e raiva, um pouco mais, e enviá-lo para um hotel de luxo em uma praia do Caribe, mas ainda há um confronto com a justiça civil, e que não tenha a menor intenção de encaminhá-lo para um retiro espiritual, mas há quatro praias de uma cela em uma prisão de detenção, o lugar único e verdadeiro que corresponde a estes degenerados são a escória e flagelo da sociedade. Você, caro espectador, você concorda? Outra notícia, não pode ser preciso. Sacerdote Andrés Garcia Torres tem relação homossexual com o seminarista Yannick Delgado, Espanha. Sacerdote Andrés Garcia Torres tem relacionamento homossexual com o seminarista Yannick Delgado ou Yannick Delgado. Uma foto do padre e de um seminarista nus e abraçados foi a faísca, que iniciou a investigação contra o padre Andrés Garcia Torres e indica que ambos tiveram um relacionamento homossexual. Assim, o bispo de Retafe o separou da paróquia de Madrilenha de Fuenlabrada e ordenou que ele fosse submetido a um exame de psiquiatra a fim de determinar a profundidade e os detalhes da relação homossexual que manteve o sacerdote Yannick Delgado. Mas não para para aí. O padre homossexual se declara em rebeldia contra o bispo de Retafe e diz que vai lutar até Roma para lutar contra a sua separação da paróquia onde ele celebrou uma missa rebelde para mostrar sua vontade de lutar com o Vaticano segundo o site elepaís.com Sem dúvida que é o fim do Vaticano. Eles comem uns aos outros vivos. E agora as notícias do site O Fuxico. Jorge Saúma e Fabiola Nascimento são flagrados curtindo um samba no Rio de Janeiro. O casal falou com a reportagem de O Fuxico. Só lábio, só lábio. Foi desse jeito que Jorge Saúma e Fabiola Nascimento estavam no ente afeijoada da boa no sábado dia 11 no Rio. Os atores evitaram ficar no meio da rumuca e passaram a tarde juntinhos. Eles falaram com a reportagem de O Fuxico sobre o evento. É a primeira vez que venho e estou adorando dizia a politibana Fabiola Nascimento. Vim no ano passado mas dessa vez o evento está melhor ainda completou Jorge. O amor está no ar mas o amor está no ar o amor está no ar o casal está junto há cinco meses. Outra notícia aqui. Família faz limpa no quarto em que Whitney Houston morreu. O objetivo foi evitar a venda de objetos à cantora. Os familiares de Whitney Houston quiseram se certificar que não haveria o comércio macabro dos objetos do quarto de hotel em que a cantora foi encontrada morta no sábado dia 11 e mandou retirar tudo o que havia por lá. Segundo fontes contaram ao TMZ a família removeu praticamente tudo do quarto do 434 do Beverly Hilton Hotel inclusive lençóis toalhas e até o que havia nas latas de lixo. Os Hilton temiam que as pessoas tentassem ganhar dinheiro com a morte de Whitney para escolher no quarto para conseguir vender relíquias de sua morte quaisquer que fossem. Não se sabe exatamente o que foi feito das coisas que retiraram no local mas segundo a fonte os objetos foram todos descartados discretamente. Whitney morreu na banheira de sua suíte do Beverly Hilton Hotel no dia 11 de fevereiro. As causas de sua morte ainda não foram reveladas pois dependem dos resultados dos testes toxicológicos que devem sair em cinco semanas. O funeral da cantora aconteceu em Newark no sábado com a presença de Big Wonder Kevin Costner Alicia Keys e outros. Ludmilla Dyer Tieta Sharon Stone no Sambódromo A atriz curtiu o carnaval no Camarote da Brama afastado das novelas há três anos Ludmilla Dyer curtiu o carnaval na madrugada desta segunda-feira ao lado de Bruno de Luca quer dizer de ontem não de hoje segunda-feira na madrugada de hoje segunda-feira ao lado de Bruno de Luca no Camarote da Cerveja Brama durante sua passagem pelo Sambódromo aqui no Rio de Janeiro a atriz viveu até o momento de Ed é que além da Lua ter postado em seu Twitter uma foto ao lado de Bruno ela ainda registrou o momento com a atriz norte-americana Sharon Stone atualmente Ludmilla Dyer mãe em Los Angeles nos Estados Unidos onde trabalha e escreve a teatro outra notícia aqui Val Marquioi toma champanhe até debaixo do sol na praia a Socialite levou sua bebida favorita para tomar debaixo do sol Val Marquioi integrante do reality show Mulheres Ricas da Band não está nem aí para a cerveja ou caipirinha bebidas comumente consumidas nas praias o negócio da Lua é mesmo a champanhe ela desfrutou o carnaval da Bahia pela primeira vez depois de descansar na agitação na noite domingo dia 19 a Socialite decidiu curtir a praia engana-se quem pensa que a Lua deixou de lá sua bebida preferida mesmo com o calor ela tomou sua champanhe a estrela do reality da Band Mulheres Ricas registrou o momento ao lado da apresentadora da mesma insora Betinho e colocou em seu twitter no microblog ela explicou o momento hello brindando a vida adoro disse Val Marquioi chegou a Salvador na tarde de domingo quer dizer na tarde de ontem né dia 19 durante a noite ela curtiu a festa do bloco o filho gigante ela não desgrudou da taça de champanhe a Socialite decilou no dia de sábado pela escola de samba o início de Vila Maria em São Paulo seguindo depois para a Bahia e agora a última do jornal André Amorim e a última do jornal André Amorim um jornal cheio de notícias até o fim Macaulay Culkin circulou com a aparência assustadora em Nova York o ator estava muito mago ao tirar foto como uma fã o astro do cinema Macaulay Culkin famoso pelos filmes da franquia Esquecendo de Mim surgiu com uma aparência bem preocupante pelas mãos de Nova York além do cabelo bagunçado e a barba não alveita estava excessivamente mago a imagem foi divulgada pelo jornal The Sun atualmente com a minha idade de 31 anos o ator foi flagrado em Nova York ao tirar uma foto como uma fã nas mãos Macaulay Culkin e estava segurando um energético e um par de óculos escuros vale lembrar que após o grande sucesso de Esquecendo de Mim o ator não fez mais nenhum filme de destaque sendo deixado de lado em Hollywood na vida pessoal o ator também frotou para diversas turbulências pois teve problemas com drogas e se envolveu em uma disputa judicial com os próprios pais por sua vontade muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Morim edição 1884 de hoje segunda-feira 20 de fevereiro de 2012 fica por aqui o Super 3 para vocês um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem tchau pessoal a gente se vê para aqui o melhor dia da sua vida abençoada abençoada a cobertura digital contigo assim é Ava Pai fui abençoada abençoada e aí a gente se vê para lá Tchau.